Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robson, a gente vai deixar esse likezinho, esse joinha aqui, estamos na série Baby Frame, que está na reta final, tem mais alguns capítulos aí pela frente. Bom, estamos no capítulo 103, caramba! E agora vai começar a parte um pouquinho mais chata, né? Gente, vamos falar um pouquinho sobre armas curvas. Dan, por que você deixou lá para o final? Deixei para o final, armas curvas, gente. Então, a gente tem o seguinte, vamos pensar que quantos... Opa, peraí, quase que eu fechei o vídeo lá. Estamos aqui, vamos pegar o nosso perfilzinho aqui, vamos ver quanto tempo de horários aqui, equipamentos, estatística. Estamos com 410 horas, gente. O Baby Frame já está adulto, já está. Então, é o seguinte, a gente vai pegar a primeira arma curva. O que é arma curva? Vamos pegar aqui, vamos pegar curvas. Vamos aqui na frente, armas curvas, universo. E vamos aqui. Vamos escrever curvas. Será que dá para colocar curvas? Curvas. Aí, gente. Olha lá. Isso são as armas curvas, gente. É, armas curvas. Uma porrada de armas. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 18 armas. Agora que vem a conta, gente. Ai, ai. Eu tenho uma notícia boa para vocês e uma ruim. Eu não vou fazer todas. Talvez não todas. Tem que fazer uma, pelo menos, para poder... São os 18. Vamos fazer vezes 5. Você vai precisar, gente. Se você quiser upar todas essas armas... Primeiro, eu vou explicar o que acontece com essas armas. Essas armas, tá? Elas têm um diferencial. Toda arma te dá 3 mil de maestria, certo? Só que as armas curvas, elas te dão 4 mil de maestria. 4 mil pontos. Por quê? Quando você leva para o level 30, toda arma vai até o level 30, te dá 3 mil de maestria, certo? Por que a curva, as armas curvas, te dão 4 mil de maestria? Porque elas vão 5 formas. Cada forma que você colocar, vai para o 32, 34, 36, 38 e depois 40. Para você masterizar ela, né? Para deixar no máximo da maestria dela, você tem que pôr 5 formas em cada uma delas, tá? Por isso eu deixei bem no final do vídeo. Porque é o seguinte, é complicado. Vocês vão acompanhar aqui, primeiro eu vou, nesse vídeo aqui, a gente vai separar por partes, tá? Eu devo trazer aí mais ou menos uns 2, acho que uns 3 capítulos, tá? Primeira parte, vocês vão entender agora como que eu vou estar, que eu vou estar, pegando, onde eu pego isso, né? Onde eu pego essas armas curvas, tá? A segunda parte eu vou dividir assim, e a gente tá matando o quem é que vai estar com a arma curva, certo? E descobrindo ela. E na terceira parte, é tipo, fechando, fechando ela, tá? Eu vou tentar pegar duas, mas a gente não, não sei se vai ficar com muito longo o vídeo. É, o certo seria pegar duas partes, mas eu não sei se eu vou ter tempo hábil, né? Porque a gente vai ter mais ou menos uma semana, mais ou menos, para acabar o baby frame. Eu não sei se eu vou conseguir pegar as duas armas curvas e fazer o que falta aqui, beleza? Então, vamos mostrar onde você vai pegar. Gente, vocês estão com muita sorte, porque hoje, você pode escolher qual arma você quer. Tem umas arminhas aqui, que eu vou te falar que é... Essa aqui, mais ou menos, essa aqui, hum... Aqui também, hum... Esse aqui, mais ou menos, dá para jogar... Hum, hum... É... Ó, o que eu gosto. No Corcuva. Essa aqui, essa mini também é legalzinha, tá? Ah, qual que é legalzinha também aqui? Oh, Griskuva, eu tenho que brincar um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui, posso falar para vocês que vale a pena. Gente, ó, na minha opinião... Não gosto, não gosto, não gosto, gosto. Mas, Nerfaram. Gosto também, isso aqui. Não gosto, isso aqui. Também não gosto, isso aqui. Também não. Legal. Não gosto, também não. Eu adoro, essa eu gosto demais. Dá para brincar. Não gosto. Não gosto. Legal, dá para brincar também. Não gosto. Não gosto, não gosto, tá? Depois vocês vão dar aí as opiniões de vocês aí. Daí, vamos lá. Pegar a nossa primeira. Ai, ai. Vai ser uma coisa chatinha para fazer. Rápido ele pegar. Mas vai ser chato para continuar. Por isso deixa para o final, gente. Deixa bem para o final. Aonde que eu vou pegar a Makuba? Até esqueci onde que era. Era em Cassini. Cassini, Cassini. Vamos ver onde é Cassini. O que é mais fácil. É uma missão de... Acho que é Saturno. É Saturno, tá vendo? Em Saturno, essa missão aqui que eu vou pegar. Certo? Vamos lá. Gente. Talvez eu faça umas duas cervejas que é rapidinho. Eu não quero pegar arma lixo, tá? Então, se eu tiver repetindo o vídeo, vocês vão ter que ficar aí. Porque eu não vou editar. Até para falar. Alguma pessoa que não é que falou aí essa semana. Ah, você não edita o vídeo, gente. Se eu editar o vídeo, o que acontece? Vai ter muitos detalhes que as pessoas não vão entender. Eu vi muitos vídeos de cara aí que é top. Faz armas super, blaster, entendeu? Só que assim, a gente não entende nada. A gente não sabe jogar. Não adianta. O cara vai lá. Eu vou tampar uma build assim. Vai lá no Cimares. Lá no negócio lá. Lá no bagulho lá. Pega, usa a arma, tá? Usa a arma tuco 40 formas. Tudo mod upado até o talo. Aí vai, usa lá 5 kg de vento. Bate lá, empurra. Noroeste. Aí você vai, tira na cabeça, na unha. Tá, aí o cara não sabe nem aonde ele pega o mod. Você quer o cara ter que... Não adianta. Então aqui, aqui... Essa série é para... Depois a gente vai fazer um vídeo mais assim, mais complexo. Para os caras atender o jogo. Fazer umas armas, entendeu? Mas assim, no começo aqui não adianta. Olha lá. Tá vendo aqui, ó. Vamos fazer a missão normalzinha aqui, tá? Matamos o bichinho. Vamos matar. Bom, você matou ele aqui, ó. Vai aparecer um verme. É, é um vermezinho, né? Que ele vai pegar... Vou ele montar para os leis. Vou entender. Deixa eu matar esse cara aqui primeiro. Ó. Vou esperar um pouquinho acabar. Oxi. Ah, já apareceu, filho. Ó. Então esse cara aqui, ó. A rainha, tá vendo? Guardiã, curva, tá? E ele pediu para me matar um bichinho. Tá? Sempre vai ter nessa missão aqui, tá, gente? Vamos matar ele lá? Só que assim, vai ter um detalhe que não tinha antigamente, né? Vamos fazer a manhinha aqui. E aí vai estar morto, né? Porque já... Com a calinha ali. Tá aí, ó. Esse é o bichinho. O que acontece? Ai, gente. Eu não vou pegar essa arma. Tá vendo? Eu posso escolher, gente. Como que eu vou escolher? A missão é tão rapidinha. Essa arma não é legal. Desculpa, mas eu vou... Vocês vão ficar aí. Atenção, não vai custar nada, sabe? Eu vou vocês acompanhar para vocês verem. O que acontece? Se eu apertar o X ali, eu silenciar naquela arma. Imagina o seguinte. Antigamente, gente. Você era obrigado, né? Clicar no X. E você só ia ver qual tipo de item que você dropou. Lá. Na sua nave. Tá? Então eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência. Porque eu vou fazer, pelo menos, algumas vezes. Porque essas armas aí não, né, gente? Se eu for fazer uma coisa, eu faço uma coisa que precisa ser de útil para mim. Né? E assim, eu poderia estar editando vídeo, mas não vou editando. Tá? Você pode fazer uma coisa pequenininha. Você vai acompanhar, ver quantas vezes, né? Como tem umas boas arminhas ali, né? Como que a gente faça... Uma vez. Dessa vez não veio uma coisa legal. Mas quem sabe daqui umas duas vezes, né? A missão é rápida. A missão é rapidinha. A gente vai batendo papo, conversando, né? Ó, também dois minutinhos a missão. Não vai custar nada aí, tá? Então é o seguinte, gente. O Baby Frame, tá? Já tá num level bem legalzinho. Então, assim... Eu vou estar farmando muita coisa nas duas semanas, quando terminar o Baby Frame. Né? Provavelmente lá pro final... Acho no meio de julho, né? Deve terminar. Acho meio antes. Lá pro dia 10 de julho, deve terminar. E no final de julho, a gente recomeça com uma outra... Com uma outra série, né? E... A gente vai trazer mais conteúdo de outros jogos também, tá, gente? Não é só aqui, não. Vai ter o Air Frame e vai ter outros conteúdos de jogos também. E eu vou estar trazendo um pouquinho também do Valorant. Né? Vou jogar um pouquinho com o dele. Mas sempre vai ter... Todo dia vai ter vídeo do Air Frame. Tá? E vou estar rushando lá. Aí depois a gente... Vai ser um conteúdozinho do Valorant. Depois a gente vai voltar com a série nova. Né? Que também tem que respirar. Porque são dois meses, praticamente, colocando vídeo todo dia. Dois vídeos por dia. O problema não é colocar vídeo todo dia. É ter que jogar insanamente, né? Eu tô jogando aqui, vocês vão ver. São dois meses que eu tô jogando. Tem quatrocentas horas, gente. Não é... Você sabe assim? Não tem... Tem que jogar. Tô jogando. Jogando mesmo, entendeu? Insano o negócio aqui. Com o bisomínio meu, o bagulho é louco. Tá? Ah, você pode pegar isso aqui. Se não fosse ficar só bobeando pra não pegar uma... O vermezinho lá, né? É vermezinho, claro. Matar um rinchinho aqui. Vamos ver. Vamos ver o pessoal de pegar uma coisinha. Aí você acompanha assim. É, o que o Dan tá escolhendo. Tá escolhendo. As armas. Vamos lá, a gente vai falar aqui, ó. Mas antes, era terrível. Eu fiz. Tem uma arma minha, na outra ponta. Que eu fiz, acho que seis vezes. A mesma arma. Arma assim, ruim. Arma ruim, gente. Arma ruim. Cadê? Vai falar comigo, né? Aqui, ó. Vamos ver o que temos agora. Vamos ver o que temos agora, vermezinho e todo. Vamos lá. Vamos ver o que isso vai me dar. Hum, a Kraken. Não quer que não é tão ruim, mas não. Mas ainda não, ainda não. A Kraken... Eu tô vendo que tem uma coisinha melhor. Só que tá... Sabe, tem tanta... Pode vir uma coisinha melhor, já. E pode caprichar um pouquinho mais. Vamos caprichar um pouquinho mais. Vocês vão vendo aqui, né? Como é a primeira, né? Pô, tem umas seis armas aí que dá pra brincar, viu? Pelo menos pra eu não perder tanto. Porque essa arma aí não vou usar. Não na Baby Frame, né? E assim, usar essa arma aí na Baby Frame vai ser, tipo... Jogar cinco forma fora. Literalmente. Ah, eu podia estar vindo de Volt também pra ir rápido aqui, né? Ou de Kong, é mesmo. Pode ser de um Kong. Eu já sei o que fazer. Eu tenho um Kong aí. Super Blast, rápido. Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer acompanhar aí, peraí. Porque assim vai ser rápido. É verdade, gente, ó. O mesmo Kong aqui do vídeo anterior que eu usei... Pra fazer... Como é que é só... É só... Basicamente... Caçar o cara? Então vou de Kong. Vamos mudar um pouquinho o estilo aqui. Vou de Kong que assim é... Rapidinho. E acompanha o vídeo aí. Acompanha. É assim, gente. É meio complicadinho, mas acompanha. Vai deixando likezinho. Você vai falando pros amigos. Tem um cara aí que tá fazendo uns videozinhos e tal. Dá uma moral pro cara. Assiste o vídeo dele. Assiste o final, né? Tem as propaganda. Dá um dinheirinho pra gente, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Vamos mudar aqui o camaleão. Vamos colocar... O camaleão é um lugar que eu deixo pra trocar os personagens, né? Vamos colocar o Kong aqui. Que ele é rapidinho. Temos aqui a Celta. Beleza. É isso mesmo. E vai ser rápido. Vamos lá. Certo? Agora vocês vão ver que é rápido. Agora vocês vão ver que é rápido. Quem disse que o Kong só serve pra algumas coisas? Serve pra muita coisa, gente. Então assim... Aí vocês chamam os amigos. Tem assim... Quem tá assistindo o Baby Frame sabe que o quanto é difícil aprender. E também quem tá com mais seria... Vamos pro mais seria 15 pra cima. Não tem muita paciência em ensinar as pessoas. Tem esse porém. Então assim... Em vez de você combinar os amigos. E fazer assim... Ah, gente. Vem cá. Vamos jogar Warframe. Ou legal como é o jogo. O seguinte... Ah, tem esse vídeo aqui. Seja essa série. Aí o cara assiste e vai jogando com você. Entendeu? Tem dúvida? Baby Frame. Ah, como faz isso? Baby Frame. Tá? Ó lá. Aqui eu tô com o Kong. Já vou lá. Jugo lá do bicho. Rapidinho. Opa. Vamos lá de novo. Opa. De novo ali. Vou pegar o cara ali. Que aí vai ser mais rápido. Eu cheguei aqui. Tá vendo? Aí vai ser... Mas já peguei. Já batem a ele. Tá? Agora vamos esperar o Vermesito. Aparecer. E aí vamos ver se a gente tem uma suave de pegar uma coisa melhor, né? Vamos lá. Ah, eu tô com essa zau aqui. Não era que eu tava com essa zau. Eu vou upar essa zau aqui. Você viu o que eu vi no vídeo anterior. Sabe que eu tava tentando montar uma zauzinha, né? Ah, essa zau tá muito suado ainda. Eu vou matar mais bicho pra aparecer. Vai. Vai. Apareceu ali, ó. Vamos lá. Trás dele. Trás. Trás dele. Cadê ele? Esconde não. Ai. Posqueiro. Cano. Aí. Olha lá. Ah, tá quietinho aí. Aí, aqui. Achou. Cadê o bicho? Aqui, quietinho. Ah, meu Deus do céu. Que arma horrível. Aquela lá. Nem pensar. Calma. Mas segura aí, gente. Segura as pontas aí. Que agora eu tô com isso aqui. É rapidinho, vai. Com o Kong. Quem viu o Kong aí da espionagem, tá? Só pra poder não ficar com essa arma aí. Que essa arma aí não, gente. Daí eu fiz o bicho com ovo da boca agachado lá. Sai, 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 sai. Vamos lá. Que vai ser rapidinho. Ó, faz isso aí, gente. Faz o Kongzinho, ó. Vai ser rapidinho, tá? Gente, eu tenho umas seis armas boas. Não custa vir uma coisinha aqui presta, por favor. Porque eu decido que eu deixei pra esse finalzinho por causa disso. E imagina quando faltar uma arma pra você. Quando faltar uma arma. Você vai ter que fazer isso tantas vezes. Ele tem uma opção aqui muito grande de armas, entendeu? Mas eu fico imaginando quando faltar uma arma pra ti. Pra você falar assim. Nossa, o Dan falou que realmente é quando faltar uma arma. Tá? Vai acompanhando aqui. Vai acompanhando. Tem vídeo meu de uma hora aí, vai. Não são poucos minutos. Você vê que eu disse, vai rapidinho aqui, né? O Kong aí vai. Pega o cara. Mata. Vai indo embora lá. E rapidinho. Agora eu tô sentindo que vai vir aqui. Vamos ver que arma que deve vir aqui, ó. Vamos chutar. Eu acho que vai vir no core. No core Cuba. Vamos lá. Vamos apertar a ESP aí, rápido aqui. Vamos apertar o 2 pra ir voando. Opa, pera aí. Ah, não é. Achei que fosse... Ah. Pensei que fosse outra coisa. Achou. Vou apertar alguma aqui. Joga com a gente chamar o Kogong. Vem lá. Vamos lá. Só esperar o vermezinho aparecer ali, né? Você vai matando os bichos aqui que mora ali. Vamos ver se tem que tirar sorte agora. É bom que você acompanha mesmo, né? Fala, nossa, dá. Realmente demora um pouquinho, né? Demora. Nada do vermezinho. É rápido. Você passa dias farmando, entendeu? Não custa nada você... Assiste o vídeo um pouquinho. Vamos lá. Opa. Cadê o vermezinho? Tô achando aí. Tô na fora dele. Passei por ele? Passei, né? Aqui, ó. Cadê tu? Que arma você tá na mão aí? Poderia trazer uma arma melhor, né? Achou. Opa, tá aqui. Vamos ver. Ah. Ó, essa aqui é legalzinha, gente. Vou pegar, tá? Essa é uma arminha legalzinha, tá? Vale a pena. Vou apertar o X aqui. Vou pegar essa arma dele. Ó lá. Abismo. Cria uma curva. Uma curva. Tá. Minha primeira arminha, né? É. Agora vamos lá. Essa aqui valeria a pena. Era uma arma legal. E vamos lá e... Tchum. Agora vamos ver o que vai acontecer com a nossa tela. Que legal. Seguinte. Acho que dá uma introduçãozinha aqui nessa segunda parte. Que vai passar aqui, ó. Tá? Bom. Capturamos, né? Então o que vai acontecer? Você vai ter uma missão agora. Que é... É... Vai ter um... Um pequeno... Um bó. O que seria um bó, certo? Você vai ter que... É... Descobrir como vencer ele e pegar essa arma, tá? Não é assim você mata e pega a arma. Não. Achou que ia ser tão fácil assim? Não. É o seguinte, ó. Agora é o seguinte, ó. Tá vendo assim? Aí... Aqui tem um nome diferente. Tá vendo? Aqui, ó. É esse... Esse... Ah, gente. Um grande detalhe, gente. Que eu acabei não falando pra vocês. Venha... Como eu tô indo com o Kong. A arma que eu vou conseguir... Tá? Ainda é que eu vi com essa arma aqui. Ó. Vou apertar aqui, ó. Vou apertar essa, certo? Ó aqui, ó. Tem esse símbolo aqui do lado que apareceu? Tá? Essa é a arma que eu tenho. Só que acontece, gente. Como eu tô com o Kong. O meu bônus foi de... Colosivo. Tá vendo? É horrível. Horrível. Então assim... Você vai vir... Se eu vir de sarim, vai ser viral. É, eu troquei, né? Esqueci esse detalhe. Se eu vir de Volt, vai vir elétrico. Então qual a preferência? Venha com... Com algo que vai te dar um bom bônus. Como essa arma aqui é uma arma que eu vou... Eu vou... Vai. Eu vou estar upando, mas não tá... Essa é a arma principal minha. Então beleza, tá? Então assim. Foi um... Foi um... Eu errei aqui. O certo é eu estar aí com Volt. Pra poder pegar elétrico ou com a sarim, tá? Então é bom que a próxima arma que eu vou fazer. Que é uma arma que eu quero fazer pra jogar. Quando no Kong. Aí sim vou uma coisa mais decente, tá? Bem que o Colosivo pra uma arma como essa... Isso aqui não é tão ruim, tá? Tá? Mas vamos lá. O que que vai acontecer? Eu tenho que derrotar esse cara aqui. Como eu derroto ele? Também tem que ter um símbolo aqui em cima. Tá? Eu acho que vou dar o início pra você na missão. É. Vai ficar um pouco longo o vídeo, mas... Vamos dar o início aqui pra continuar? Tá? É o seguinte. Ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que modificar a Parazon. Tá vendo aqui, ó. Pra quê? Na minha Parazon. Ó. O que eu preciso fazer? Eu preciso de runas. Ah, tá. Eu não tenho as runas, gente. Não tenho as runas. Eu não tenho as runas ainda. Eu preciso das runas pra colocar aqui. Bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar o vídeo aqui. Amanhã. Amanhã eu vou trazer pra vocês um vídeo. Dizendo onde farmar as runas. Tá? Que são o seguinte, ó. O que eu tenho que farmar agora? Vocês vão perceber eu jogando depois, né? No vídeo. Eu vou sair daqui um pouquinho, tá? O que vocês vão ter que fazer? Quem tá até aqui? Tá vendo que tem uma relíquia de Requiem? Essas relíquias Requiem, elas dropam essas cartinhas aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tá farmando isso daqui amanhã. É. Aí eu trago amanhã já, no próximo vídeo. Esses detalhezinhos aqui, né? Onde eu farmei. Pra vocês entenderem um pouquinho, tá? Eu vou fazer em três partes. Essa... Essa... Esse covalete aqui. Como é o Baby Frame. Tem um vídeo meu, um pouco mais antigo. Explicando direitinho tudo isso daqui, tá? Mas eu vou fazer aqui em três partes. Eu vou primeiro farmar isso aqui, tá? Isso aqui, onde que eu farmo? Eu pego essas relíquias. Primeira coisa. Onde eu pego, onde eu abro, tá? Onde você vai conseguir essas relíquias, né? Então amanhã... Hora em hora. Eu vou vir aqui, ó. Na navegação. E vou tá fazendo o seguinte. Eu tenho esse alertinho aqui, ó. Vou virar assim. Isso aqui, ó. Tá? Eu vou tá fazendo esse alerta aqui, ó. Tá? Esse alerta tem a chance de vir a relíquia, tá? Eu vou fazer essa relíquia. Eu vou fazer essa missão aqui. Que quase chance de vir é quase 100%. É 80%, mas... Dificilmente eu não consigo. Eu vou aqui fazer a missão em hora em hora, tá? E consigo a relíquia. Depois que eu conseguir aqui a relíquia, eu vou abrir. Onde eu abro a relíquia? Aqui, ó. Nessa navegação aqui, ó. Tá? Ó, tá vendo aqui, ó. Relíquia... Só tem uma por enquanto, tá? E aqui eu vou abrir, tá? Então essa aqui será uma parte pra você entender. Amanhã, quando eu trouxer o vídeo, eu retomo nessa parte aqui novamente, tá? Então a gente faz assim, é... O primeiro cubalite, parte 1, parte 2, parte 3. Beleza? Então deixa o like, deixa o seu joinha. Então esquece, gente. Eu vou deixar aqui, ó. Parece que eu tenho aqui. Antes eu dei embora. Deixa eu colocar aqui, ó. Drop. Eu vou pisar no outro monitor. Drop. Weapon. Weapon. Curvas. Deixa eu ver se eu tenho aqui um negócio pra mostrar pra vocês. Que foi mais pra vocês entenderem. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa bacana pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma coisa bacana pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar uma coisa que eu tenho. Aqui dá. Fire, Mag. Tá. Eu vou colocar com mais calma amanhã. Senão vai ficar uma coisa muito bacana pra vocês. Beleza? Então deixa o seu likezinho, seu joinha, tá? E amanhã a gente vai voltar aqui com a outra parte do cuva. Das armas cuva, né? Cuva Elite, né? E aí foi o assassino de entender, tá, gente? Então deixa o likezinho, joinha. E até amanhã você viu que tem como escolher melhor. Beleza? Mas tem como depois você trocar. Melhorar isso aqui. Mas essa arma aqui é só uma arma pra poder ter o i3 e mostrar pra vocês algumas coisas, tá? E aí depois a gente faz... Tem outro vídeo lá e eu linko depois. Porque aí você tem que fazer uma arma valendo. Falou, pessoal? Então um abração pra todo mundo aí. Valeu. Não esquece. Quando for fazer aí, faz com... Faz com... Volt e com a Sarin. Tá? Aí você vai ter um viral. Vai ter um corrosivo. Melhor. Tá? Então dê preferência de fazer as armas aí com o Volt e com a Sarin. Pra você não convencer esse erro que eu fiz, né? Que aqui, ó. O que aconteceu? Como eu fui com o Yukong, né? Ele veio aí desse jeito dele aí. Mas ele veio com o dano aqui, ó. De bônus arma, tá vendo? Com o corrosivo não é tão bom. Na verdade é horrível. Né? Valeu? Então até mais, pessoal. Valeu. Deixa o likezinho aí. Até amanhã. Valeu, pessoal.